Olá, gente. Eu quero falar com você sobre um assunto muito sério. Está no Supremo Tribunal Federal uma lei que será votada em breve sobre a descriminalização do aborto. E nós sabemos que a população brasileira não é conivente com o aborto. As pessoas de bem nesta nação querem a vida. Por isso, no dia 15 de setembro, às 14 horas, nós estaremos fazendo uma grande manifestação pela vida em frente ao Palácio do Iguaçu, aqui em Curitiba. E eu quero convidar você, não perca, você que acredita na vida, que acredita no direito de nascer, é o nosso convidado. Você será bem-vindo.